Olá, galera todo especial aí do YouTube. Se antes de ontem foi dia 2, então depois de amanhã será quando? Então, existe uma lógica aí, nós estamos fazendo uma questão aí de raciocínio lógico, tá bom? Já pedimos aí o seu like, todo especial, tá? Se antes de ontem foi dia 2, que dia que vai ser ontem e que dia que vai ser hoje? Vamos montar aqui uma tabelinha. Se antes de ontem foi dia 2, ontem, tá? Aqui é o símbolo de ontem, foi dia 3, hoje é dia 4, tá bom? Amanhã será dia 5 e depois de amanhã será dia 5. É questão aí de lógica, de colocar adequadamente os números, portanto ficou letra D, de dado, tá bom? É importante aí você deixar aquele like especial, né? Se você não deixar o like acaba até nos atrapalhando, né? Porque aí o YouTube não considera importante o nosso vídeo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Quando Deus está na minha vida e na tua vida, né? Nós podemos passar por dificuldades, né? E superar tudo isso através da força de Deus. Deus te abençoe.